Fala velhinhos, tudo beleza? Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Gustavo. Nós somos o Vida em Carro Velho, o canal especializado em carros antigos de Brasília. Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente do que costumamos fazer. Temos aqui esse Fusca 69 e ele tem uma história bem interessante. E a gente vai contar um pouco dela pra vocês. Vou chamar o Jeff aqui. Cheguei o Jeff. Bom, cara, bem-vindo aí. Então, cara, essa é uma daquelas histórias que deixa a gente bem intrigado. Porque é um carro numa situação rara de se encontrar, da forma que foi encontrado. E você contou um pouco pra nós, antes até da gente pensar em gravar, eu falei, vixi, eu preciso gravar. Como começou a história com esse carro aqui, cara? Como vocês tiveram a ideia de comprar um Fusca e como vocês acharam esse Fusca especificamente? Cara, então, Gustavo, a gente não tava procurando por esse Fusca, na verdade. Esse Fusca apareceu pra gente de uma forma muito nada a ver. Porque a gente trabalha com a estética automotiva aqui na Crio e a gente faz algumas customizações de alguns casos, que é o que a gente tá começando a fazer agora. E, em contrapartida, a gente tava terminando a customização agora. E um dos nossos sócios aqui da loja acabou recebendo o telefone do advogado dele, que, pô, cara, eu comprei um apartamento de uma senhora e eu tô precisando de uma vaga no apartamento dela lá de baixo. Porém, não tem como ocupar aquela vaga lá, porque ela tem um maldito carro lá embaixo, que não me deixa tirar lá de baixo. O carro tá na capa, não anda, não sei o quê. E não tava de jeito nenhum. Quando a gente desceu lá na garagem, a gente se deparou com esse carrinho aqui, cara, desde 1995 parado na garagem, não ligava, na placa amarela ainda, nesse estado que tá aqui, o carro intacto em todas as peças, então, o carro muito inteiro. Então, foi oportunidade que apareceu, a gente não tava procurando nenhum carro pra montar o projeto agora e apareceu uma oportunidade muito boa que não teve como deixar de fora. O advogado, quando ele falou que tinha um carro parado, ele já sabia que era um Fusca? Cara, na capa é irreconhecido, né? Não tem como, né? Se não conheceu um Fusca, até na capa. Então, ele sabia, acabou andando algumas fotos. E como a gente mexe com bastante carro antigo aqui, foi o que despertou o nosso interesse pelo carro, né? Mas a gente não tinha conhecimento da estrutura do carro, não tinha conhecimento da quantidade de peças originais, da originalidade do carro mesmo, entendeu? A gente só foi ver que Fusca era esse quando a gente tirou a capa e foi parar pra pensar nos detalhes dele mesmo. Então, Fusca era da dona do apartamento, que não mora mais lá? Não, ela, na verdade, ela mora no Rio de Janeiro e tinha comprado esse apartamento aqui há muito tempo, né? Bem provável que na época do Fusca. Então, ela vinha do Rio pra cá e só andava nesse carro quando estava em Brasília. Então, não era um carro de uso diário dela, era ela usava mesmo pra ocupar a vaga da garagem dela lá na Azanote, pra ninguém acabar estacionando no Tegadelo. Então, o carro ficou a maioria do tempo guardado nele. O que que, o que que tem de original aqui, ou melhor, o que que não é original aqui nesse carro? Cara, o que não tem de original nesse carro aqui é zero e o que tem de original é tudo. Tudo, o carro, pelo que a gente viu aí, a gente não olhou o carro inteiro porque a gente tá esperando a chegada da chave, né? Ela vai mandar a chave do carro pra gente, do Rio de Janeiro, então a gente tá esperando pra mexer. Mas a gente, na agonia aqui, já pediu pro Chaveiro abrir o carro pra gente olhar como é o motor e... Aí, mas cara, tudo desse carro ou é de época, como acessório, ou é original ainda. Não tem nada trocado e todas, todas as coisas que ela trocou foi dentro da fábrica, da fábrica, não, né? Da concessionária. Então, é tudo de procedência e de qualidade na época. Cara, é uma história difícil de ver, única dona, né? Única dona, agora a gente, né, aqui, segundo o dono desse carro, vamos transferir eles da placa amarela já pra placa preta. Então, a última transferência desse carro foi em 82, então de 82 agora em 2020, placa preta e tá aí. Eu queria abrir o capô aqui pra mostrar umas coisas que tem aqui dentro do capô, vocês vão ficar de cara, né? É um trem que tá há muitos anos aqui, parado. Você pode, pode até vir pra nós aqui, hein? Deixa ele pra mim. Cara, é, é, é muita, é muita coisa. Esse pneu, esse pneu é literalmente original. É, aqui o step ainda é original dele, bem provável que nunca foi usado esse step, porque a gente vê aqui, né, as veias do pneu estão todas intactas ainda. Eu acredito que esse step praticamente nem rodou ainda, velho. Então tem muita coisa ainda aqui, né, que a gente for ver, todas essas coisas aqui ainda são de época. A mulher tinha... Pega um pouquinho, mostra aqui na câmera pra nós aqui. É um anti-embaçante, cara. Da época, se a gente for parar pra reparar, acho que ele tem a data dele aqui que é de 96. Então é um anti-embaçante do... Colocado no índice do para-brisa e já era, né? Isso que era pra limpar, mas um monte de coisa. Vamos, agora aqui pra gente que trabalha com detalhamento automotivo, olha isso aqui, galera. É uma Grand Prix de época que a senhorinha usava pra, depois das lavagens aí, pra dar aquele toque no carro dela. E isso aqui era a moda da época. Mostra a dar. Vamos lá. Aqui tá agosto de 96 também. Então, cara, não é mais velho que eu isso aqui. Agosto de 96, beleza. E aí... Aqui eu vejo que tem umas calotas também originais. Todas elas, tipo... Tem poucos amassados. É uma calota fácil de restaurar até em alguns pontos. Embora a gente já tenha comprado as quatro novas, ainda não vamos restaurar. Mas vai ficar aqui como peça original do carro, né? A gente não vai se desfazer de nada. Ah, é. Aqui na sacola... Tudo isso aqui, ó. Veio pra lá que isso aqui era de um filtro de combustível. Então, todas as caixinhas são de empresas da época, né? Que muitas dessas empresas ainda fazem peças pra hoje, né? Renê do pisca-pisca. Produto garantido de alta qualidade. Exatamente. Cara, olha a lâmpada da Philips, cara. A logo da Philips aqui, como ela é diferente, a forma que era. Nossa, que coisa, bicho. Isso que que é? Cara, esse aqui, bem provável que é um relé de farol, alguma coisa assim do carro. Mas a gente vê aqui o logo ainda, ó, é o original do Volkswagen, ela trocou, e me prova que o outro que saiu é o original. A gente vai trocar, eu acho, que é aquele que tá ali em cima. Uhum. O que eu acho maneiro, cara, é isso aqui, ó. Eu acho que mostrar, porque ele vem pra lá, porque ela passou um, duas, três, três, buscas de dedicado no pé, né? E aí, comprava um galãozinho de combustível, e aí essa bombinha aqui já fazia a puxada do combustível pra dentro do galão. O detalhe, adesivo pra juntas de motores diesel. E o negócio tá colado na mangueira aqui, galera. Olha isso aqui. Tem muito tempo esse negócio, bicho. Derreteu, eu acho, com temperatura ali dentro, colou aqui. Ou seja, isso aí você pode ter certeza que não aconteceu em um ano, não. Demorou muito pra acontecer isso aí. É, que eu te falei, esse carro tava desde 95, cara. Abaixo da garagem na Asa Morte e ninguém andava nesse carro. Então, tá bem estruturado. Aqui, se você olhar... Tudo original, né? Tudo original, cara. Esse biê, todos são de vidro, né? Ainda, os para-choques aqui. Tudo é original. Vamos... Vamos mostrar um pouquinho do interior do carro agora. E... Vocês vão ver que tem muito mais detalhe, muito mais coisa legal pra mostrar ainda aí. O interior, realmente, ele... Conserva uma originalidade muito grande. E eu queria que o Jeff falasse um pouquinho dos detalhes aí do carro. As coisas mais curiosas que você achou. E começando por esse extintor. Tá, então. Esse extintor aí, bem... Eu acho que não é o primeiro, né? Que saiu no carro. Mas, bem provável, foi a segunda troca. Só que a data que mostra aqui é de 75, né? Então, o carro de 69 pra 75 é pouquíssimo tempo. Então, acho que foi trocado esse extintor aí. E, cara, mais nada, Gustavo. O que a gente vê aqui nítido no carro é que, cara, todos os garrapatinhos são originais. Entendeu isso? A gente nota porque, gente, como trabalha com esses motores à área, a gente acaba percebendo a qualidade de uma peça paralela que a gente faz pra restaurar de uma peça original é totalmente diferente, né? E, como eu te falei, cara, no carro, na interna, não falta absolutamente nada, né? Ele tem todos os botões. O rádio ainda funciona. A gente já ligou na bateria, então a gente já sabe que o rádio funciona. A quilometragem aqui é original, a gente vai olhar aqui e ver que ele tá com 39.748 km rodados. 39.000, um carro 69.000. Exatamente. Então, o carro rodou pouquíssimo, né? E tudo funciona, todos os botões, todas as travinhas daqui de dentro. Se for olhar aqui pra abrir, ele abre. E aqui dentro, quando você abre, eu tenho mais curiosidades que eu soube. Mostra o que tem aqui dentro desse carro, cara. A gente foi descobrindo, assim, como vai conhecer no carro, né? Então, olha só, um rolo de papelagem aqui, cara, todo zoado do tempo já. Então, bem provável que... Eu não sei nem qual a época que esse negócio foi usado aqui. Tava aqui. Deixa eu colocar aqui. Cara, cabo de acelerador. Essa indústria que eu nunca ouvi falar, essa fornecedora de peças. Mas, original ainda, aqui também. E tá lacrado, lacrado. Nunca foi usado. Isso aqui, quem é dono de fusca sabe que se tiver um desse aqui, um alicate e um arame, cara, você não fica no prego nunca. E, cara, uma coisa que eu acho muito interessante, muito interessante, muito legal e acho interessante de ela ter guardado, é isso aqui. Que as transferências antigamente eram feitas, você não trocava de placa, você simplesmente trocava o lacro, né? Então, ela tem os lacros aqui de 1981, tem esse aqui que é de 75. Ela guardou por algum motivo e hoje a gente tem esses lacros em mão que é uma coisa muito rara de se ver, né? Porque o carro ainda consta a placa amarela e esses lacros aqui eram trocados conforme o ano, né? Todo ano que a gente falha a revisão, esse... E quem mora em Brasília sabe, nova casa aqui, ó. Quem é de Brasília sabe. E esse aqui é de FD75, cara. Olha que legal. Legal pra caramba, né? E outra coisa legal quando a gente abre essa peça, esse porta-luvas dele aqui, é que a gente vê a data da última revisão desse carro e a quilometragem que ele estava nessa última revisão, né? Que aqui marca dia 26 de 12 de 1990 com 34.119 quilômetros, né? Então, aqui foi trocado o óleo do câmbio, o filtro de óleo, o filtro de ar e foi isso. E aí, agora a gente for bater com o 39748, cara, o carro rodou praticamente 600 quilômetros depois de uma revisão. Então, o carro não roda quase nada desde lá, né? Os bancos. Você me contou que tem uma particularidade desses bancos e dos forros de porta também, né? Também. Cara, é o seguinte, pelo que a gente pesquisou e já está sabendo mais ou menos, é que esse carro foi customizado pela dona na época, né? Tem muitos detalhes desse carro aqui que você vai ver. Que o forro de porta é diferente, né? Tem o jacarandá aqui, né? E esses bancos, quando a gente viu, cara, por foto a gente já ficou louco. Porque é uma costura muito diferente que a gente não está acostumado em ver em todos os fuscas, né? Na verdade, todos os fuscas seguem aquele padrão de linhas na vertical, né? Que a gente vê. E agora, essa costura quadriculada, eu nunca tinha visto, a gente aqui na CRIU nunca tinha visto esse padrão de costura e a gente acha que era uma possível customização dentro da concessionária na época, né? Que permitia isso lá dentro. Então, a gente acredita que foi isso. Mas é feito dentro da concessionária e é original, né? Pelo que a gente vê aqui, tudo isso ali. Pela qualidade, eu imagino que seja, porque esses tantos forros quanto os bancos, eles lembram um pouco aquela costura do Opala que era feita, na verdade, era prensada. Uma máquina. Então, isso daí lembra muito um padrão de máquina, que não tenha sido feito por alguém específico, assim. E uma coisa que fez a gente acreditar também que seja original é o padrão de costura, entendeu? Bem provável. Foi feito por uma máquina mesmo, na época. E não tem nenhum desalinhamento, nem nada. É perfeito as costuras por baixo. Se tu for olhar, cara, é muito bem feito. Então, acredito que esse padrão só tinha dentro da fábrica e da concessionária, né? Lembrando que tem 51 anos e esse banco não tem um fio solto sequer. Não tem. Não tem um rasgado, não tem uma marca de uso. O carro é novo, novo, novo. Impecável. Impecável, entendeu? Vamos falar agora um pouco do motor. Eu queria que você mostrasse o motor para nós ali. Vamos lá atrás agora. Bom, dito que o carro está há tanto tempo parado na garagem, vocês já chegaram a fazer alguma revisão para ver o que vai precisar ser feito aqui no motor ou ainda está uma incógnita para vocês? Tá, ainda está um pouco, porque, como eu te falei, a gente estava sem a chave, a chave está lá no Rio de Janeiro, estamos esperando a dona mandar para a gente, mas na nossa agonia aqui não teve como esperar, a gente pediu um chaveiro para vir aqui abrir o carro e a gente matou essa lombreia que estava aqui na barra e finalmente a gente viu o motor. Então, é um motorzinho 1300, a gente esperava que estivesse travado e para a nossa sorte não estava travado e a gente conseguiu girar o motor. Então, bem provável que a revisão dele vai ser mais fácil. O que a gente está querendo fazer é o seguinte, preservar o máximo que der da originalidade do carro. Então, a gente não quer nem retificar o motor. Então, claro que a gente vai limpar, vai esgotar esse óleo antigo, vai fazer uma limpeza de cima para baixo do motor e vai tentar funcionar. A gente vai conferir se não está batendo um baulo, essas coisas, ver se tem algum barulho estranho. Então, se o motor estiver funcionando redondinho com óleo novo, beleza, é só uma estética padrão, vamos fazer o que a gente sempre entrega aqui na loja, mas a gente quer preservar essa integridade. Porque é bem provável que o carro ainda está com os apertos originais de fábrica, está com a regulagem do carburador de fábrica. Então, a gente só quer tentar revisar, limpar e ver se funciona bem, entendeu? E o fato do motor não estar travado, talvez também tenha cooperado com isso, aquela revisão que ela fez ali, que o óleo tem 500 quilômetros rodados. Claro, claro. O óleo tem 500 quilômetros rodados e ele está aí, cara. E o que faz sentido disso aí que você falou é que quando a gente puxa a vareta de óleo aqui, a gente vê que não é um óleo queimado, é um óleo extremamente novo ainda, entendeu? A gente vê a transparência do óleo e vê a coloração dele. Então, não é aquele óleo que foi usado e foi queimado. Então, eu acho que isso preservou as camisas ali do bloco, preservou tudo isso para que não enferrujasse e não travasse, né? E o que que chamou mais atenção aqui nesse cofre quando você olhou? Gustavo, o que me chamou mais atenção foi a quantidade de peças que ainda existem aqui. A gente trabalha com alguns Fuscas, tenho amigos que têm Fuscas e, cara, eu nunca vi um Fusca com a quantidade de peças tão íntegras que nem esse aqui e todas no lugar. Então, tinha peças que eu não tinha o conhecimento de que existiam, das partes do ar quente desse carro, que todos estão aí no escapamento, as abraçadeiras, os reservatórios, as mangueiras, como saía de época, a gente não tinha essa... Os selos, adesivos. Exatamente, todos estão aqui, cara, todas as abraçadeiras presas no lugar, não falta nada no motor, entendeu? Não teve aquela gambiarrinha de época que tirou ali e não colocou de volta. Então, eu acho que a dona do carro era muito enjoada com esse carro nesse aspecto, entendeu? Então, ela preservou muito a integridade desse carro. Detalhe aqui da placa. Exatamente. Que dá também, aproveitar aqui, eu acho que dá para mostrar um pouco também como é que está. Olha o selinho aqui, galera. Aquele mesmo selo que a gente viu ali, que estava no porta-luva, aqui tem um também. De 82. 1982 DF. Só o lacrezinho. E ainda esse lacrezinho aqui, ó, preservado. 1300. Aqui a gente vê um amassadinho. Eu acho que foi um dos poucos amassados que eu vi nesse carro, cara. Aqui nessa tampa. Outro detalhe que eu quero frisar agora, a gente vai voltar para o outro lado aqui agora e vamos falar da pintura desse carro. Vamos, vamos, então. Vamos lá. Vamos voltar aqui para frente agora. Porque eu queria saber da pintura desse carro. Essa é uma cor que eu particularmente nunca vi. Esse tom de azul. Ele lembra um pouco do azul da marinha e tal, alguma coisa assim. Mas eu nunca vi específico. Você sabe alguma coisa da cor? Sim, sim. Então, todas as informações que eu estou te passando agora da história do carro, algumas são do que a gente supõe do carro, mas a gente conversou com a dona também, né? Antes, claro, teve a negociação do carro. A gente conversou com ela para tirar algumas coisas também. E ela falou qual o motivo dessa cor. Porque, como eu te falei, esse carro, bem provável que foi customizado na época lá por ela. Ela pediu lá na fábrica tudo bonitinho da forma que ela queria. E esse carro, ela nos contou que ele não saía nessa cor na linha de montagem, né? Pelo que ela nos contou. E foi pedido essa cor justamente para ela. Ela chegou lá, queria o fusquinha, mas ela queria nessa cor. Eles disponibilizavam essas cores lá na época, mas não era uma cor de metagem, de montagem. Então, era bem provável que nem os carros de hoje. Quando você pede uma cor diferente, 30, 60 dias aí. E aí, essa é a história da cor desse carro, né? A gente vê que ainda tem os arcão vermelho do original da Volkswagen por baixo. Então, não é um carro que recebeu uma repintura nem nada. E a pintura, cara, é toda original ainda desse carro. Ele não recebeu um retoque, ele não recebeu uma pintura geral. Ele está no estado em que saiu da fábrica, digamos assim, né? Tem o seu uso do tempo, né? Teve a ação do tempo em cima do carro, mas ainda está perfeito. Entendo da forma que deve ser. A ideia de vocês aqui, no caso, vai ser, digamos assim, trazer o carro de volta à vida, né? Como nós havíamos conversado. Vocês vão manter a pintura? Você vai fazer, na verdade, todo o detalhamento no carro. E aqui, quais são as fases que você vai fazer na pintura? E qual é o resultado que você espera alcançar com essa correção? Entendi. Gustavo, aqui é o seguinte. A gente, que não é o que eu te falei, a gente quer preservar o máximo desse carro de originalidade. Então, como a pintura está muito boa ainda, ela tem os detalhes dela, normal, né? O que a gente sofre aí. E aqui, como eu te falei, a Crio trabalha com o detalhamento automotivo e essa parte da customização a gente faz também. Então, assim que o carro tiver realizado suspensão no motor, a gente vai levar para o nosso estúdio de estética automotiva. E vamos iniciar a descontaminação, o polimento desse carro, porque a gente quer simplesmente reavivar essa pintura. Porque, bem provável que aqui é uma tinta em IPU, né? E a gente vai fazer as horas que forem necessárias para deixar esse carro aqui como novo de fábrica. Porém, a gente não quer pintar o carro, né? Então, as partes que estão amassadas, a gente vai fazer um martelinho de ouro para tentar voltar ao máximo. A gente não quer ter que desmontar o carro, correr o risco de perder alguma peça e pintar o carro de novo. Então, a gente quer preservar tudo isso do carro. Aqui, na primeira vez que eu vim, ele estava com as rodas e os pneus. O que vocês tiraram? Era para fazer algum serviço específico já? Exatamente. A gente já começou a customização desse carro. Então, as rodas já foram tiradas. Vamos jatear as rodas agora. Vamos fazer a troca dos pneus. A gente comprou os quatro pneus originais de novo Spice. Então, do carro, vamos montar e vamos pintar a roda do jeito que saia na fábrica. Então, a gente tem alguns amigos que são bem expert nessa questão da originalidade, de onde vai a cor. E essa cor bege aqui do step? Isso, exatamente. A cor que combina com o interior é a cor do step. Porém, ela é um pouco diferente da cor do step. Porque a cor do step é toda bege. E a roda dela mesma, ela sai bege por fora e cinza por dentro. Então, ela tem... E a parte que a roda tampa. Por dentro da roda, a face do negativo da roda. Dentro da roda. Além da carota cromada, a face bege e por dentro da roda ela é cinza. Então, a gente pegou esses códigos para usar as cores originais da Volkswagen mesmo e permanecer bem original. Perfeito. Bom, tem muito serviço a ser feito aqui no carro. Quando eu tive a ideia de fazer essa filmagem, eu conversei com o Jeff para que nós fizéssemos uma espécie de série. Então, esse vídeo aqui vai ser o primeiro falando desse Fusca. E com o caminhar do projeto, nós vamos voltar e vamos fazer outras filmagens aqui. Então, eu peço que vocês acompanhem a saga. Quero agradecer a você, Jeff, por disponibilizar o espaço para nós. Por dividir essa história que é muito interessante e muito rara de se ver. E a gente vai voltar, como eu falei, e refazer o vídeo e mostrar mais das etapas. E você também vai contar mais do serviço que vocês fazem aqui no galpão. E, enfim, deixar a galera mais por dentro. Quem quiser fazer algum tipo de serviço de polimento, lavagem, detalhamento em geral, eles fazem aqui o carro. E o Jeff aqui, ele está fazendo essa parte junto com outros amigos da mecânica, de pintura e etc. Então, eu quero deixar o agradecimento para você aí pela oportunidade. No primeiro vídeo, acompanhem os outros que vai ser doido. Tem muita coisa para mostrar e tem muita coisa para falar ainda. Beleza, meu mano? Você quer mandar um recado para alguém ou como é que é? Ah, eu queria agradecer a oportunidade também, o Gustavo, de estar filmando aqui no nosso carro. É uma oportunidade também de mostrar um pouco dos nossos serviços aqui. E é isso, quero agradecer mesmo essa oportunidade e todos os amigos que estão envolvidos aqui no nosso projeto. E ainda tem muita coisa para acontecer aí, muito projeto interessante que a gente está fazendo. E é isso, cara. Vamos aí gravar mais alguns e deixar esse pisquinha novo como era antes. Eu estou ansioso. Fica com a gente, galera. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, dá o seu like, ajude-nos a continuar produzindo o nosso conteúdo. Compartilhe essa história do Fusca com seus amigos e a família. Eu tenho certeza que vão gostar porque é uma história muito única. Vem comigo aí e muito obrigado. Obrigado.